Mais de 16 milhões de brasileiros estão pelas ruas em busca de emprego. São pessoas disponíveis para trabalhar ou que já estão inseridas no mercado e procuram uma renda extra. Para saber melhor sobre essa demanda, o IBGE lançou novos indicadores sobre a força de trabalho no país, que passam a fazer parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O levantamento é divulgado a cada três meses e traça um perfil da população brasileira no mercado de trabalho. Nós estamos medindo desde 2002 a subutilização da força de trabalho através de apenas um indicador, que é a desocupação. Foram inseridos juntamente nesses indicadores mais dois atores, mais duas formas de subutilização da força de trabalho. São aquelas pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de horas trabalhadas. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão ocupadas, trabalhando menos que 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais horas e estão disponíveis para trabalhar essas mais horas. E também foram adicionados nessa força de trabalho subutilizada, aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que é detectado nelas um potencial para estar na força de trabalho. Com os novos indicadores do IBGE, o governo consegue ter um conhecimento mais específico sobre desocupados e subocupados no país. A ideia é desenvolver políticas públicas para integrar esses grupos no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, foram registrados no segundo trimestre de 2016, 4,8 milhões de brasileiros subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais. Já o número de desocupados, pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram, é de 11,6 milhões. A população desocupada hoje está em torno de 12 milhões de pessoas. O que nós temos hoje é um conjunto a mais de pessoas que estão subutilizadas, seja por horas trabalhadas, por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, porque são pessoas que estão fora do mercado, não foram classificadas como desocupadas, mas têm o potencial para estar nesse mercado. O que nós temos hoje é um conjunto a mais de pessoas que estão em torno de 12 milhões de pessoas que estão em torno de 12 milhões de pessoas.